Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, Guilherme! Parabéns! Oi, Guilherme! Muito boa noite! Vamos soltar ao nosso companheiro querido Guilherme! Olê! Aê, Guilherme! Eu quero te! A galera do Guilherme gritando! Aê, Guilherme! Parabéns, Guilherme! Acredito! É família do Felipe! Aê, Felipe! Parabéns, Guilherme! Parabéns! 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 Parabéns!